A falha do Hugo pode impactar no segundo tempo na atuação de vocês? Então, acho que no nosso melhor momento no jogo, acabamos sofrendo um gol, mas a gente tem que se recuperar como equipe e fazer o melhor no segundo tempo para a gente conseguir empatar e depois buscar a virada. Desde o início, a forma como o nosso elenco, os nossos jogadores nos receberam, toda a estrutura do Flamengo, a disponibilidade, a qualidade das infraestruturas, tudo isso vai nos facilitando a podermos promover da melhor forma e educar uma ideia, os princípios de jogo.